Um lugar que eu critiquei bastante, que falta só o logotipo, mas aqui ó, a polícia civil do município fez manutenção do prédio, tanto dentro como fora, né, que eu tive que levar parente aí dentro, né, com testemunha de um mega roubo, então, realmente impressionante, mas deram manutenção na polícia, tanto fora como dentro, isso é incrível, fica a dica.